Jogo do Flamengo, dia de festa. A maior torcida do Brasil invade o Maracanã, cheia de bandeiras e alegria. E quando a partida é contra o Vasco, então o espetáculo tem todas as emoções. O Vasco do Flamengo, o Vasco do Flamengo, o Vasco do Flamengo. É um futebol novo e a fibra que sua torcida gosta de ver, sob a batuta de Doval, Fio, Dionísio, Rodrigues Neto e outros craques. É pênalti. O árbitro marca em cima do lance. Nesse momento começava a delinear-se a derrocada Cruz Maltina. Afinal, um pênalti é quase um gol feito. O Vasco não tinha condições de reagir. Seu time enfrenta problemas sérios e ainda por cima, o Mengo estava mesmo irresistível. Vejam o lance completo do segundo gol marcado por Luminha. Váquio! 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 V 2 a 0 na primeira etapa. E no tempo final, as poucas vezes que o Vasco atacou foi para comprovar a classe desse extraordinário arqueiro argentino, Domingues. Fio sensacional. O futebol show. Flamengo, 3 a 0. Doval com gol de placa. Flamengo, 3 a 0. Doval com gol de placa. Flamengo, 3 a 0. Doval com gol de placa. 3 a 0.